Olá, queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos em um novo trimestre, um novo ano, uma nova lição. E temos também convidados novos em nosso programa. Está conosco para comentar estas lições os pastores Emílio Abdala, quem é doutor em teologia, ele também tem muitos estudos e livros que escreveu sobre o tema do discipulado. E também está conosco o pastor Eberon Donato, quem é diretor do Ministério Pessoal da Divisão Sul-Americana e coordina todas as ações relacionadas com o discipulado. Bem-vindo, pastores. Obrigado. Uma alegria estar aqui novamente, pastor. Vamos fazer uma oração agora e em seguida vamos já comentar e passar a nossos estudos da lição da Escola Sabatina. Pastor Eberon, por favor. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Abençoa-nos mais uma vez enviando o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa nova lição da Escola Sabatina tem como título o discipulado. Discipulado. Esse será o tema que estudaremos a continuação. 25 anos atrás, não havia internet, nem todas as redes sociais que nós temos hoje que facilitam a comunicação. Naquele tempo, toda a comunicação era por carta ou pelo saudoso telegrama. Nesse mesmo tempo, a revista Adventista acostumava a publicar alguns nomes de pessoas que queriam se conhecer através de cartas, enfim. Assim que eles enviavam seus nomes e então eles publicavam seus nomes e entravam em contato uns com os outros. Assim foi que um amigo meu conheceu uma moça de um outro país. Se apresentaram por carta, depois vieram as muitas outras cartas, mas a foto foi enviada por acordo mútuo, só no final da história. O certo é que ambos começaram a namorar antes mesmo de se conhecer pessoalmente e por retrato, inclusive. A imagem do outro não foi conhecida só depois quando decidiram se intercambiar essas imagens, essas fotos. Parece que o namoro era tão forte que a foto não impactou, não foi um problema para continuar namorando. Posteriormente se conheceram pessoalmente e aparentemente não foi uma decepção. E hoje são uma linda família com duas filhas preciosas. Ela terminou morando no país dele. Sabem, amigos, um dia conheceremos a Jesus. Um dia nós conhecimos a Jesus e pelas cartas fuimos atraídos por seu amor. Chegamos a ser os seus discípulos e um dia veremos a Jesus cara a cara para viver com ele, na casa dele, para sempre. O foco da lição desta semana é entender a principal ração do discipulado. Na Bíblia nós podemos encontrar informação necessária para poder ser salvos e também encontraremos o próprio Salvador. Vamos agora então passar a segunda parte do nosso esboço que é a compreensão. Vamos agora tomar dois assuntos pontuais nesta parte da compreensão. Em primeiro lugar, o papel das escrituras no discipulado. E em segundo lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo de Jesus como discipulador. Só dois assuntos. Eu sei que a lição toma muitos outros itens, mas vamos encarar só esses dois assuntos fundamentais. Então, pastor Abdala, qual é o papel da Bíblia no assunto do discipulado? Aqui na Bíblia, no livro de 1ª e 2ª, Timóteo, no capítulo 3, verso 16, mostra qual é o papel da Bíblia no processo do discipulado. Ele diz assim, Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você vê aqui, nós não somos salvos unicamente por crermos na Bíblia, mas por aceitarmos o Cristo que a Bíblia apresenta. No caso, por exemplo, Timóteo era um discípulo que desde a sua infância, ele foi ensinado a crer na Bíblia. Ele foi ensinado a ter confiança na palavra de Deus. Mas ele somente tornou-se um discípulo verdadeiro no momento em que ele aceitou a mensagem como o apóstolo Paulo apresentou a ele. Então, qual é o papel da Bíblia? Primeiro, ela mostra a nossa necessidade de salvação. Ela mostra o nosso estado. Em segunda instância, ela mostra o plano da salvação. Ela mostra qual é o caminho que Deus quer que tomemos a fim de que alcancemos a salvação em Jesus Cristo. E, pastor Hebron, o que realmente todo bom discípulo busca na palavra de Deus? Eu me lembro agora, pastor, daquele momento em que os discípulos estavam caminhando com Jesus pela estrada de Emmaus, ali em Lucas 24, verso 27, e o texto bíblico diz que Jesus começou a ensinar, a buscar na palavra de Deus, desde ali os escritos do Pentateuco, falando sobre ele mesmo, apresentando a si mesmo as escrituras para aqueles discípulos. E ali no verso 27 diz assim, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Todo verdadeiro discípulo busca em primeiro lugar a Cristo nas escrituras. Ele é o centro. Ele é o centro da palavra. Porque algumas pessoas estão buscando argumentos para rebatir, para poder defender-se. Para embasar suas filosofias, coisas dessa natureza, né? É interessante que esses discípulos estavam desanimados, frustrados pela visão que eles tinham do Messias. Então, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Veja, a maneira como o Senhor Jesus Cristo ensinou esses discípulos foi exatamente abrindo a Bíblia para eles. E fortaleceu, né? E eles foram fortalecidos e é isso que um discípulo precisa, isso é indispensável, buscar nas escrituras a pessoa de Jesus. E a outra coisa que um verdadeiro discípulo precisa buscar é a verdade. Ele precisa buscar a verdade. Quando a gente vai à palavra, você encontra ali o próprio Senhor Jesus dizendo que a Bíblia revela a verdade. João 17, 17 diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nós buscamos a verdade. As pessoas querem saber a verdade e a verdade está na palavra de Deus. Mas também a verdade está em Jesus, né? Está em Jesus. Mas um discípulo busca Jesus e a verdade porque ele realmente quer seguir o exemplo do Mestre. E o Mestre não andou em caminhos errados, andou de acordo com a verdade. Por isso o discípulo busca de todo o coração a verdade na palavra do Senhor. E é interessante, eles vinham discutindo por vários dias e ainda estavam desanimados. Então veja que o verdadeiro ânimo não vem apenas com a mente, com a discussão, com o coração. Então no momento em que Cristo abre a Bíblia, os olhos dele se abrem. Então esse é o papel do Senhor Jesus Cristo no discípuloado. Por isso talvez seja tão importante que o discípulo conheça as escrituras. Por que é tão importante? Porque a Bíblia revela o plano da salvação. A Bíblia traça o caminho que o cristão deve ir para que um dia ele não apenas tenha a salvação, mas ele se identifique com Cristo em sua vida e o seu ministério aqui na Terra. É a maneira de vencer as suas tentações, é a maneira de crescer em sabedoria, é a maneira de lidar com frustrações, com desapontamentos, sofrimentos. Então esse é o manual que o Senhor Jesus Cristo deixou para o nosso crescimento. Porque discipulado, em última instância, revela uma jornada, um aperfeiçoamento da nossa vida. E esse é o livro que ele nos deixou para esse propósito. E muita gente erra no caminho, erra na educação dos filhos, erra na escolha da esposa, erra em muitas coisas. E a palavra de Deus diz claramente ali que muitos erram. Mateus 22, 29, dizem, muitos erram. Jesus, porém, respondeu, dizem-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Erramos muito quando não conhecemos a palavra de Deus. Agora, pastor Eberon, qual foi a metodologia de Jesus para fazer discípulos? Qual foi a forma como ele, as formas que ele usou para poder fazer os discípulos? Ele usou as Escrituras. Ele usou as Escrituras para que esses discípulos, de fato, eles pudessem receber os ensinamentos necessários e assim tornarem-se seus seguidores. Agora, ele fez isso e ele não, de nenhuma maneira, Jesus fez isso sem usar o elemento relacional. Quando Jesus ensinava, ele estava caminhando com os seus discípulos e ele usava as Escrituras Sagradas. Mas ali naquele ambiente, caminhando com os seus discípulos, ao lado de seus discípulos, se relacionando com eles... É difícil, então, fazer discípulos por internet, por exemplo, né? É complicado quando você tenta fazer discípulos somente com informação. Jesus usou a Escritura para transmitir a informação necessária para que o reino de Deus fosse estabelecido no coração dos seus discípulos, mas ele não fez isso sem usar o elemento do relacionamento. É importante entender isso porque, por exemplo, existe um livro escrito por George Barnard que fala sobre o crescimento do verdadeiro discípulo e em uma pesquisa feita ele descobriu que, de cada cinco cristãos, menos de um tem metas específicas e quantificáveis em relação ao seu crescimento espiritual, ao estudo da Bíblia. E se isso não é uma realidade na vida do cristão, ele não pode ser um verdadeiro discípulo. Por isso, é indispensável que a Escritura seja a base para o crescimento desse discípulo em toda a jornada pela qual ele vai caminhar. É interessante também, dentro desse processo de fazer discípulos, destacar, como o pastor Everon mencionou aqui, que discipulado não é feito unicamente com manuais, com tapes, com CDs. Então, esse é elemento relacional, esse relacionamento é importante. Ah, eu entreguei um CD, então já estou... já fez... não é assim, né? Então, o discipulado é preciso estar lado a lado com alguém. Por exemplo, o método do Senhor Jesus Cristo, como descrito por Coleman, ele sistematizou pelo menos cinco passos. O primeiro, ele selecionou, ele escolheu pessoas com quem ele iria discipular, ele chamou pessoas, o passo seguinte, ele se relacionou, ele conviveu. Então, a escola do Senhor Jesus Cristo não estava restrita a quatro paredes. A escola era onde ele fosse, no campo, numa montanha, num barquinho. Então, a escola ia com ele, em todos os momentos. Então, o passo seguinte, ele transmitiu o conhecimento. Aqui entra o papel da Bíblia. Às vezes, por exemplo, ele dava a parábola do semeador para as multidões, mas, em particular, ele revelava para eles o sentido daquela parábola. Finalmente, ele também envolvia não só a teoria, mas a prática, porque ele dava missões de curta duração e, finalmente, ele os desafiou a multiplicar, repetir o mesmo processo na vida de outras pessoas. E a maior estratégia que Jesus usou nesta terra não foi fazer milagres, foi um ministério pessoal. A lição fala um pouco sobre isso e sobre a necessidade de abrir as Escrituras perante as pessoas que nós queremos influenciar. Abrir as Escrituras é um tema fundamental. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Todos aqueles que pretendem ser discípulos de Jesus têm que estudar as Escrituras todos os dias. É uma pequena aplicação fundamental. Temos que ler a Bíblia pessoalmente todos os dias. Uma pessoa que chega a uma igreja e está impressionada pela bela música, a pregação, a amabilidade dos membros, será isso o suficiente para permanecer firme na fé? Pode tudo isso ser o fundamento de sua fé? Por isso a igreja tem um projeto chamado para todos os novos batizados, o projeto do ciclo do discipulado. O que consiste isso rapidamente, pastor Eberon? O ciclo do discipulado, pastor, é uma rota de crescimento para um novo convertido. Ele entra na igreja, mas o seu processo de crescimento não para quando ele desce as águas, não para no tanque batismal. Ele precisa continuar crescendo até se tornar produtivo e formador de novos discípulos. Por isso, depois que ele se batiza, tem duas fases mais a percorrer. A confirmação e a capacitação para que ele também realize esse mesmo processo com novos discípulos. É lindo ver como se aplica essa lição. Os discípulos nossos têm um ciclo. Como já falamos, é um assunto permanente. Para a igreja, nesse processo, intervém para ajudá-lo a crescer um pouquinho mais. Lembre vocês, somos o povo da Bíblia, não apenas para ler a Bíblia, senão também para partilhar-la. Vamos passar a última parte, nosso esboço, que é a criatividade. Nesse momento especial, se não tomamos decisões práticas, a lição ficaria apenas em uma linda teoria. Deus quer que nós possamos praticar a Palavra de Deus. Por isso, talvez valha a pena tomar uma decisão, agora que vamos iniciar essa nova jornada de ensinos e de práticas. Nós devemos definir o que fazer com a Bíblia, o que fazer com Deus. Eu queria que vocês possam agora me acompanhar para juntos tomar uma decisão. Normalmente, na primeira parte da lição, nós temos ali um cartãozinho que eu já assinei aqui na primeira parte. Diz este boto, pela graça de Deus, estudarei a minha Bíblia e a lição da Escola Sabatina todos os dias. Creio que essa decisão seria muito proveitosa. Por favor, assigne sua lição. Por favor, defina, porque esse é um assunto que ajudará a crescer espiritualmente a todos aqueles que se aproximam a Deus e querem ser discípulos. A Bíblia é fundamental para isso. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, muito obrigado por Tua Palavra. Tua Palavra possa encher nossos corações. Tua Palavra possa nos fortalecer nessa caminhada, nesse crescimento espiritual. Te suplicamos isso cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.